O São Paulo parece estar perto do fim. Atualmente opção no banco de reservas da equipe comandada por Diego Aguirre, o zagueiro, de acordo com veículos de comunicação da Itália, está na mira do Milã como possível reforço para a próxima janela de transferências do futebol europeu, em janeiro. Rodrigo Caio já esteve próximo de deixar o São Paulo em outros momentos, mas a negociação nunca foi concretizada por diferentes motivos. Agora, se uma boa proposta do exterior chegar, a tendência é a de que o defensor seja vendido. O interesse do Milã em Rodrigo Caio se intensificou após a contusão de Matia Caldara. O fato de Leonardo, diretor do clube italiano, ter uma boa relação com o clube do Morumbi, também pode ajudar em uma possível negociação. Além do Milã, outros clubes italianos, como a Roma, também chegaram a observar o jogador que esteve na lista de suplentes do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia e já soma oito convocações para a seleção brasileira principal, além de ter conquistado a medalha de ouro na Zoli. E emprestado ao Bahia, Léo Pelé dificilmente voltará ao Fluminense. São Paulo e Grêmio são os novos candidatos a contar com o lateral esquerdo. Gerson se reunião nesta quinta-feira com Raí e Ricardo Rocha, dirigentes do São Paulo. O clube teria manifestado interesse no atleta e não seria o único. O Grêmio também teria consultado o empresário. O Bahia também tem interesse em manter o jogador. Vale lembrar que o Fluminense enfrenta grave crise financeira e depende hoje da venda de alguns de seus atletas para fechar as contas. A ideia era negociar Pedro, o mais valorizado do elenco, porém uma lesão no joelho do atacante atrapalhou os planos do tricolor. A bola continua bastante movimentado no futebol brasileiro e as grandes equipes continuam em busca de reforços para a sequência da temporada. O atacante Taizong, do Shakhtar Donetsk, pode estar pintando como grande o reforço de um gigante da série A para a sequência da temporada. Segundo informações do portal Fox Futebol, Taizong tem uma proposta oficial do São Paulo Futebol Clube que gira em torno de 350 mil reais mensais. O jogador já teria aceitado a volta ao futebol brasileiro e agora depende de uma liberação do Shakhtar Donetsk para acertar sua volta ao Brasil. O empresário do atacante confirmou as negociações e garantiu que existe a possibilidade que pode ser concretizada nos próximos dias. Veja mais. São Paulo está de olho no goleiro Vanderlei, do Santos, e um encontro entre os presidentes dos clubes, José Carlos Pérez de Carlos Augusto de Barros e Silva, foi realizado na semana passada. A informação foi divulgada pelo jornalista Robson Morelli, do Estadão. Segundo o blogueiro, pessoas próximas a Vanderlei veem a transferência com bons olhos. A torcida do São Paulo.